E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, agora vamos falar aqui sobre a pesquisa que está bombando nas redes e diz que Bolsonaro está na frente de Lula. Olha só, quem será que vai vencer esta batalha? Será que o presidente Jair Bolsonaro, ele que é do PL, vai vencer essa corrida das eleições? Bom, antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e agora a gente vai fazer uma análise aqui sobre a presidência da República do Brasil. Pois é, está acontecendo agora, neste momento, uma corrida entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, ele que é do PT, o Lula e Jair Bolsonaro que é do PL. Jair Bolsonaro, que tem 39,1% das intenções de voto no estado de São Paulo, contra 35% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, segundo o levantamento feito pelo Instituto do Paraná Pesquisas entre os dias 22 e 26 de maio e divulgado neste sábado, dia 28. Embora Bolsonaro apareça numericamente na frente, eles estão tecnicamente empatados, quase no limite da margem de erro, que é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Olha só, na sequência, aparece Chiro Gomes, do PDT, que está com 5,4%, João Dória, do PDS-B, com 3,9%. Ele já desistiu da disputa, mas a pesquisa começou a ser feita antes. André Janones, Avante, com 1,1% e Simone Tebet, 1,1% também. Os candidatos Pablo Marçal Prós, Vera Lúcia, do PSTU, José Maria Emael, do DC, Luiz Felipe Dávila, Novo e Luciano Bivar, da União do Brasil, não atingiram um ponto percentual entre os entrevistados de 8,4% que disseram que irão votar em branco, em nenhum ou anular o voto, e 4,3% afirmaram que não sabem ou não responderam a pesquisa. Olha só, já a evolução. Bolsonaro inverteu a situação no Estado em relação a abril, quando a pesquisa feita pelo mesmo Instituto apontou 31% para o presidente e 34,1% para o ex-presidente. No início de maio, Bolsonaro já havia passado Lula numericamente, 35,8% contra 34,9% do petista. Em qualquer cenário, no entanto, a diferença entre eles esteve sempre dentro da margem de erro. Pois é, a pesquisa feita com 1.880 eleitores, por meio de entrevistas presenciais em 76 municípios do Estado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral do TSE. Pois é, galerinha, olha só, quem você acha que realmente vai levar nessa corrida aí o troféu? Deixe nos comentários. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.